Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 A glória seja ao Pai, ao Filho Seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre, amém. A glória seja ao Pai, ao Filho Seu também, que ficamos de idade. Cremos todos no Pai Santo, no Seu Filho Salvador, e no Espírito Divino, que os une pelo amor. Ó verdade, amor eterno, nosso fim, felicidade, dái-nos fé e esperança, e profunda caridade. Sois o fim, sois o começo, e de tudo sois a fonte. Esperança dos que creem, luz que brilha no horizonte. Vós sozinho fazeis tudo, e a tudo vós bastais. Sois a luz de nossa vida, aos que esperam premiais. Bendizemos a Trindade, Deus eterno, sumo bem. Pai, Filho e Santo Espírito, Pai, Filho e Santo Espírito, Pai, Filho e Santo Espírito, e nos fala abertamente. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do som nascente ao som boente a convocou, disse a um beleza plena, Deus refugie, vem a nós o nosso Deus e não se cala. À sua frente vem um fogo abrasador, ao seu redor a tempestade violenta, ele convoca céu e terra ao julgamento, para fazer o julgamento do seu povo. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selarão aliança e sacrifícios, testemunha ao próprio céu o seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Vem a nós o nosso Deus, e nos fala abertamente. Amém. Indigenous Amém. Teoria Escuta, ó meu povo, eu vou falar, ouve, Israel, eu testemunho contra ti, eu, Senhor, somente eu sou o teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos, não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares, conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. Mola, Deus, um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei-as de louvar-me. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Oferece ao Senhor um sacrifício de louvor. Eu não quero oferenda e sacrifício, quero amor e a ciência do Senhor. Mas ao ímpio é assim que Deus pergunta, como ousas repetir os meus preceitos, e trazer minha aliança em tua boca. Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas das palavras dos meus lábios, Quando vias um ladrão, tu seguias, e te juntavas ao convívio dos adulteiros. Tua boca se abriu para maldade, e tua língua maquinava falsidade. Assentado, assentado difamavas teu irmão, e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que fizeste eu calarei, acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas a teus olhos. Entendem isto, todos vós que esqueceis, Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, Sem que haja mais ninguém para salvá-nos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade, A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu não quero oferenda e sacrifício, Quero amor e a ciência do Senhor. Escuta, ó meu povo, eu vou falar, Eu, Senhor, somente eu sou o teu Deus. Do livro dos Juízes Naqueles dias, os filhos de Israel tornaram a fazer o mal na presença do Senhor, Depois da morte de Aod, e o Senhor entregou-os nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O general do seu exército se chamava Císara, e habitava em Aroset-Goim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha novecentos carros de ferro, e já havia vinte anos, oprimia duramente Israel. Ora, naquele tempo, a profetisa Débora, mulher de Lapidot, era quem julgava em Israel. Ela costumava sentar-se sob a palmeira que levava o seu nome, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela em todos os seus litígios. Ela mandou chamar Barak, filho de Abinoem, natural de sedes de Neftali, e lhe disse Por ordem do Senhor Deus de Israel, vai e conduz o exército ao Monte Tabor, e toma contigo dez mil combatentes dos filhos de Neftali e dos filhos de Zabulon. Quando estiveres junto da torrente do Kizom, conduzirei a ti Císara, general do exército de Jabim, com seus carros e todas as suas tropas, e os entregarei em tuas mãos. Barak disse-lhe, Se vieres comigo, irei. Se não vieres comigo, não irei. Ela respondeu, Está bem, eu irei contigo. Contudo, não será tua a glória da expedição que fazes, porque o Senhor entregará Císara nas mãos de uma mulher. Então Débora levantou-se e partiu com Barak para as sedes, e ele, convocando Zabulon e Neftali, marchou com dez mil combatentes, tendo Débora em sua companhia. Ora, o quenida Éber tinha se separado dos outros quenidas, filhos de Obab, sogro de Moisés, e tinha erguido suas tendas junto ao carvalho de Saanim, perto de Sédes. Anunciaram a Císara que Barak, filho de Abenoem, tinha afançado até o monte Tabor. Então Císara reuniu todos os novecentos carros de ferro, e fez marchar todo o exército que estava com ele, desde Arossédico Aim até a torrente do Kizom. Débora disse a Barak, levanta-te, porque hoje é o dia em que o Senhor entregou Císara em tuas mãos, e ele mesmo é o teu guia. Barak desceu do monte Tabor, e os dez mil homens com ele. O Senhor aterrorizou Císara com todos os seus carros e todas as suas tropas, que caíram ao fio da espada perante Barak, de maneira que Císara, saltando do seu carro, fugiu a pé. Barak foi perseguindo os carros que fugiam e o exército até Arossédico Aim, e todo o exército de Císara foi morto, sem escapar um só. Entretanto, Císara chegou a pé à tenda de Jael, mulher do Kenita Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o Kenita. Jael saiu ao encontro de Císara e lhe disse, Entra, meu Senhor, entra, não temas. Ele entrou na tenda, e ela o cobriu com um manto. Dá-me de beber um pouco de água, disse ele, pois tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu de novo. E Císara disse-lhe, Fica à entrada da tenda, e se vier alguém perguntando, Alguém aqui? Responderás, Não há ninguém. Mas Jael pegou um dos cravos da tenda, empunhou um martelo, e aproximando-se dele pé ante pé, cravou-lhe-o nas têmporas, atravessando-o até a terra. E Císara, que dormia profundamente, morreu. E nesse instante chegou Baraque, que vinha em perseguição de Císara, e Jael saiu-lhe ao encontro, dizendo, Vem e te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou e viu Císara caído e morto, com o cravo espetado nas têmporas. Naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, que se foram tornando cada vez mais fortes contra Jabim, rei de Canaã, até que de todo o destruíram. Deus escolheu o que é fraco para o mundo, a fim de confundir o que é forte. E assim ninguém se vanglorie diante dele, Pois na fraqueza é que a força mais se mostra. Deus escolheu aquelas coisas que não são, a fim de destruir todas que são. Pois na fraqueza é que a força mais se mostra. Do tratado sobre a oração do Senhor de São Cipriano, Bispo e Marte. Antes do mais, o doutor da paz e mestre da unidade, não quis que cada um orasse sozinho e em particular, como rezando para si só. De fato, não dizemos, Meu Pai que estás nos céus, nem, Meu pão dai-me hoje. Do mesmo modo, não se pede só para si o perdão da dívida de cada um, ou que não caia em tentação e seja livre do mal, rogando cada um para si. Nossa oração é pública e universal, e quando oramos, não o fazemos para um só, mas para o povo todo, já que todo o povo forma uma só coisa. O Deus da paz e mestre da concórdia, que ensinou a unidade, quis que assim orássemos um por todos, como ele em si mesmo carregou a todos. Os três jovens lançados na fornalha ardente observaram esta lei da oração, harmoniosos na prece e concordes pela união dos Espíritos. A firmeza da Sagrada Escritura o declara, e narrando de que maneira eles oravam, apresenta-os como exemplo a ser imitado em nossas preces, a fim de nos tornarmos semelhantes a eles. Então, diz ela, os três jovens, como por uma só boca, cantavam o hino e bendiziam a Deus. Falavam como se tivessem uma só boca, e Cristo ainda não lhes havia ensinado a orar. Por isto, a palavra foi favorável e eficaz para os orantes. De fato, a oração pacífica, simples e espiritual, mereceu a graça do Senhor. Do mesmo modo, vemos orar os apóstolos e os discípulos depois da ascensão do Senhor. Eram perseverantes, todos unânimes na oração, com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos. Perseveravam unânimes na oração, manifestando tanto pela persistência como pela concórdia de sua oração que Deus os faz habitar unânimes na casa. Só admite na eterna e divina casa aqueles cuja oração é unânime. De alcance prodigioso, irmãos diletíssimos, são os mistérios da oração dominical. Mistérios numerosos, profundos, enfeixados em poucas palavras. Porém, ricas em força espiritual, encerrando tudo o que nos importa alcançar. Rezai assim, diz ele, Pai nosso que estás nos céus. O homem novo, renascido e por graça, restituído a seu Deus, diz em primeiro lugar, Pai, porque já começou a ser filho. Veio o que era seu, e os seus não o receberam. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Quem, portanto, crê em seu nome, e se fez filho de Deus, deve começar por aqui, isto é, por dar graças, e por confessar-se filho de Deus, ao declarar ser Deus, o seu Pai nos céus. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da Assembleia em te louvar-vos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações, e no meio da Assembleia em te louvar-vos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, seja favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.